Na Rádio Tupia M, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste. A revista... Você fez dermatologia, especializada em dermatologia. Exatamente. Dermatologia geral, pele, cabelo e unhas, é o maior órgão do corpo humano. O maior órgão. Então, que tamanho que é mesmo? Fala aí pro povo aí. A pele é muito grande. A pele é muito grande, é essencial pra vida. A minha, então, é maior. Porque quanto mais gordinho, mais a pele tá maior, não é verdade? E você se apresenta pro mundo através da pele. A pele do Gabriel é minúscula. Porque o Gabriel é um palito. Só pequenininho. Só pequenininho. Mas deixa eu te falar. Aí você... Dermatologia. Como que você... Você foi se especializar em psoríase? Exatamente. Um dia chegou um paciente e falou, o senhor é o 17º dermato que eu procuro. Eu quero saber pra minha psoríase o que é de novo. E daí me veio à luz a necessidade de estudar mais essa doença, me envolver mais com esse paciente e lembrar que eu não posso ser um prescritor de medicamento. Eu tenho que, antes de tudo, apoiar, compreender e acolher essa pessoa que sofre de uma doença crônica, que não tem cura e que não é contagiosa. Mas é muito pouco divulgada pela mídia. É verdade. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Ah, não é comigo. Não tem... Mas são 2% da população. Exatamente. Quantos seres humanos em São Paulo têm a doença, então? Então, a gente calcula por volta de 150 mil pessoas na cidade de São Paulo. No Brasil, por volta de 3 milhões. 2% em São Paulo é 200 mil. É, 200 mil. 200 mil. Porque nós somos 10 mil. 11 milhões. É 220 mil. Já fiz as contas. Exatamente. Que tem a doença em São Paulo. Ou que vai desenvolvê-la em algum momento da vida. Então, você que está nos ouvindo, mesmo aqui no estúdio, em qualquer momento da vida, a gente pode desenvolver, se a gente tiver o gene para aparecer a psoríase um dia na vida. Então, ela fica que nem aquela esquema branca, parecendo uma caspa, e isso pode ocorrer em qualquer fase da vida. Deixa eu te perguntar. Não dá o sintoma ainda. Não dá. Você está já contando o milagre logo. Nós estamos com o santo no andor, colocamos o santo no andor, e já vai lá e faz o milagre. Daqui a pouco você faz o milagre de contar como que é. Mas antes, Gabriel, por que é que chama psoríase? Então, essa palavra psoríase veio do grego e significa tudo que coça. Olha só. E por mais de 1.700 anos, foi confundida com a lepra. Não diga. E a gente atualmente chama de ranceníase. E que o Brasil é a grande vergonha do mundo. Tem muita... É a maior incidência de ranceníase do mundo, de lepra. Somos um país de letrosos. E que esse governo está há oito anos aí, e fala muito e faz pouco, mantém essa estatística que envergonha a classe médica, envergonha a dermatologia do Brasil. E quero deixar público que o vereador Natalini fez também um encontro, o primeiro encontro para as pessoas com ranceníase na cidade de São Paulo. E ano que vem vamos fazer o segundo. Vamos fazer o segundo, vamos crescer, vamos fazer que nem na psoríase, que isso vire modelo para o governo federal, porque a gente precisa mudar essa estatística. Então, por mais de 1.700 anos, a lepra foi confundida com a psoríase. Nós somos campeões do mundo ou é a Índia campeão do mundo? Na verdade, em número absoluto, a Índia, porque eles têm um bilhão de pessoas. Mas em caso de novo... Porcentagem, o Brasil é campeão. Vocês estão ouvindo? O Brasil é campeão mundial em ranceníase. É uma vergonha nacional. O Brasil é campeão mundial em ranceníase. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal